Todo mundo quer saber o que que quer dizer o nome de quequê Aposto que você já deve ter se perguntado o que que quer dizer O que que será, o que que pode ser Todo mundo quer saber o que que quer dizer o nome de quequê Parece que é o nome de um golpe, de uma luta tipo o Karatê Dizem que é um toque de tambor, um ritmo africano de Nova Guiné O que que será, o que que pode ser Todo mundo quer saber o que que quer dizer o nome de quequê Meu primo acha que é o nome de um programa que passava na TV Minha mãe disse que deve ser um prato feito de carne com purê O que que será, o que que pode ser Todo mundo quer saber o que que quer dizer o nome de quequê Tique quequê, o que que isso quer dizer Eu só sei que é o grupo que canta no meu BBB Tique quequê, o que que isso quer dizer Eu só sei que é o grupo que canta no meu BBB Peguei liga pra Bel pra perguntar Mas só chamou sem ela atender Fui atrás do E, mas ele tinha viajado em uma turnê Será que é o grupo que canta no meu BBB Será que a Diana pode esclarecer Todo mundo quer saber o que que quer dizer o nome de quequê Tique quequê, o que que isso quer dizer Eu só sei que é o grupo que canta no meu BBB Tique quequê, o que que isso quer dizer Eu só sei que é o grupo que canta no meu BBB Todo mundo quer saber o que que quer dizer o nome de quequê Ei, e aí, o que que você acha que quer dizer o nome de quequê Escreve aqui nos comentários pra gente E você também pode compartilhar e perguntar pros seus amigos O que que eles acham que significa de quequê Ah, aproveita e se inscreve no nosso canal Pra você ver esse e outros vídeos Tchau Tchau